Vários dos filmes que ele trabalhou, usou o pseudônimo Samuel Will. Queria saber se era o que a equipe, as pessoas eram pequenas, ele queria aparecer e chamar a gente. Ou daqui a pouco ele tem vergonha de algum dos filmes, porque ele tem o pseudônimo, ou ele tem que voltar atrás, do lado a lado. Está perguntando sobre o fato do Lloyd ter assinado alguns times como Samuel Will. O pseudônimo quer saber o que é que isso existe. Estava pagando o aluguel da trauma aceitando os trabalhos em outros filmes. E para conseguir os trabalhos que pagavam bem, ele tinha que estar no sindicato. Se ele dirigisse um filme assinado por Lloyd Kaufman, seria expulso do sindicato. O sindicato não quer que você faça arte, ele quer que você faça arte. Eles querem o seu dinheiro para os seus buregrados. E eu precisava de trabalho para que a trauma pudesse pagar o aluguel. O sindicato não quer que você faça arte, ele quer ganhar o dinheiro deles, então... Mas a trauma precisava pagar o aluguel. Um desses trabalhos caros seria o Terminai Spiegel, debaixo da noite? Um dos seus filmes? Sim, eu trabalhei em alguns filmes como esse. Mas veio um dia em que eu continuava me colocando no trial. A União me acusou do crime de gravar filmes. Mesmo que eu usei Samuel Weil, eu estava acusado do crime de gravar filmes. Mesmo usando esse pseudônimo, o sindicato continuava acusando ele do terrível crime de dirigir filmes. Mas... e eles me colocaram no trial. Eles me colocaram no trial. Foi julgamento, inclusive. Mas, como eu não usava o meu nome real, Samuel Weil, eu diria que eu sou um produtor muito forte, como David Oselznik, I'm going with the wind. Mas como ele não usou o verdadeiro nome dele, o pseudônimo, ele podia dizer não, eu sou apenas um grande produtor, como David Oselznik, I'm going with the wind. So, I could tell Michael Hurst what to do, because I was producer. And Samuel Weil was a symbolic name for all of the Troma team. Como tu suspeitava, esse é um pseudônimo pra toda a equipe criativa da Troma? So, I was never thrown out of the union. The trial, two trials, I was found innocent. Os dois julgamentos pelo sindicato que ele passou, ele foi usado innocent. Nunca foi expulso. You never find that. But, soon, I resigned. After Troma's war, I resigned from the union. And I wrote a letter saying, instead of hounding and attacking your members' union, you should maybe let in some women and black people. And I resigned. It was two lines, letter. Depois do Troma's war, ele resolveu abandonar o sindicato, escrevendo uma carta, dizendo que ao invés de incomodar pessoas como eles, vinha incomodar mulheres e pessoas negras. So, somewhere the Directors Guild of America, somewhere the Directors Guild of America has that letter in their files. Parece que ainda tem essa carta nos arquivos do... ... 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 do Sindicato lá do... Yeah, there's just Directors Guild is the Sindicato. And... And they are now, because Troma and Lloyd Kaufman are pretty well known. So, it's a big shame, it's a big shame that the Directors Guild kind of pressured me to leave. They are embarrassed, for sure. Oh, they've told me so. Yeah, the Directors Guild has told the commissioner that they are very embarrassed that I was treated that way. Como agora o White House Nomeatron, mas são nomes mais conhecidos, ele acha que o sindicato está envergonhado de ser meio que forçado ele a sair, o Directors Guild, diga-se. And the good news is that whereas when I was a member of the Union, 97% of the directors were white men, the good news is today only 96% of the Directors Guild directors are white men. So, na época que eles estavam no sindicato, 97% dos diretores eram homens brancos. Agora, a boa notícia é que só apenas 96% que ele saiu. There's been lots of progress. Muito progresso. Perguntas que são, por favor, aproveitem. No companese. Para Topsi, a pergunta. Ah, e... Lançar é, basicamente, a tímido. No filmabla. Topsi, a tímido. No, but tell the audience how they can't hear you. O argentino, o rapaz argentino ali, vem apessoado e está perguntando ao Tóxica Benger se vai aparecer Tóxica Benger sim. The Tóxica Benger says that Jao Fleck is his favorite man in the whole world. Tóxica Benger acabou de responder que Jao Fleck é o homem preferido dele no mundo inteiro. Thank you, Tóxica. com essa estamos aí para encerrar o debate pessoal, muito bem então pessoal, muito obrigado e João lá na frente pessoal, produtos da trama fotos com o Lloyd, autógrafo beijos no Lloyd também abraço obrigado Maceió amor, faz a escola masaiu vos todas e aí, buy DVDs buy and your spend money buy DVDs conspicuous consumption invest money in art be a patron of a sad old drunken man and his beautiful watch well, I'm not drunken tonight thank you be careful be careful let's take some pictures thank you yeah, let's go out and sell something sell our bodies that's that thank you wish luck thank you thank you thank you thank you we'll see you Obrigado. Obrigado. Pergunta para ele se posso bater uma foto junto com a esposa dele, ele e a esposa. É possível tirar uma foto com você e sua esposa? Sim, claro. Ah, ela está trabalhando agora. Espera um minuto. Só um minuto. Não, certo. Mas, irmã, ele está trabalhando. Um minuto, ele está trabalhando. Muito bom. Entendeu? 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 Tallahassem, meu senhor. O que você quer dizer, o que você quer dizer? 2 BATS? 2 BATS? 2 BATS? 2 BATS? 2 BATS? É, só aqui. Vai lá, vai lá.